Nos prints de conversa de aplicativo de mensagens instantânea, aparecem as videochamadas que o suspeito fez para a vítima. O relógio marca por volta das duas da madrugada. A vítima, que prefere não se identificar, denunciou o caso à polícia e alegou que foi importunada sexualmente. O caso aconteceu em Uruará, no sudoeste do Pará. Desesperada, a mulher procurou a delegacia de polícia civil para registrar um boletim de ocorrências. Em depoimento, ela contou aos policiais que o homem ligava constantemente. E quando ela atendia, pensando ser alguém que ela conhecia, o suspeito mostrava as partes íntimas e praticava atos libidinosos. A polícia civil abriu um inquérito para investigar o crime. O endereço e a identidade do homem ainda não foram descobertos. A advogada criminalista, Luana Leal, explica que importunação sexual é crime no Brasil, desde o ano de 2018. A importunação sexual, ela ocorre quando uma pessoa, sem o consentimento de outra, pratica contra ela um ato libidinoso. Ou seja, um ato para a sua satisfação sexual ou de um terceiro, de uma outra pessoa. Então pode consistir num beijo forçado, um toque numa parte do corpo que seja mais íntima, como os seios, como as nádegas. Na mesma semana em que o caso foi registrado, em Belém, capital paraense, um homem de 31 anos foi preso preventivamente por praticar o mesmo crime. As investigações mostraram que o suspeito realizava ligações de videochamada e exibia seu órgão para as vítimas. Segundo a polícia civil, pelo menos sete vítimas foram identificadas. Denúncias que possam ajudar a polícia nas investigações e identificação do suspeito podem ser feitas através do 181 ou 190, sem a necessidade de se identificar.